Olá, boa tarde! Estamos chegando para te deixar bem informado com as tendências e novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Então fique agora com os nossos destaques de hoje. Vamos apresentar um belo trabalho artesanal com bonecas de pano e tendo um pouco mais da coleção de discos de Eder Hanna. Aqui o nosso compromisso é apresentar boas ideias, dicas e projetos. Esse é o Forme Design, que já está no ar! E nosso quadro de arquitetura chega com os diferenciais de um projeto residencial com estrutura metálica. Olha só! Você sabia que os sistemas construtivos em aço vêm crescendo a cada ano também nos projetos residenciais? Por isso nós vamos mostrar agora uma casa moderna, feita com estrutura metálica. E quem conta tudo isso para a gente aqui no Forme Design é a arquiteta Wanda Carvalho. Wanda, conta para a gente como foi o projeto dessa residência na zona sul de Ribeirão, projeto bem contemporâneo, né? Bem contemporâneo, Fabinho. Isso foi uma das propostas que a minha cliente insistiu que eu fizesse. É uma casa contemporânea, de estrutura metálica, mas tem um marzinho meio italiano aqui, porque o proprietário é italiano. Então eles queriam uma característica mais que voltasse lá para os lados da Itália, né? E ela foi realizada toda em estrutura metálica e estrutura aparente, né? Estrutura metálica aparente, de aço cortém e foi um dos pontos, assim, principais aqui desse projeto. Por isso que eu... Aqui nós estamos na varanda, tem a piscina aqui, um paisagismo muito bacana, né, Wanda? É, aqui na churrasqueira, né? A área social aqui externa, que é já ligada com a parte interna da casa. E a gente vai lá dar uma olhadinha, vamos? É isso aí, então vamos conhecer a parte interna também dessa residência. Vamos para lá, vamos lá. Vanda, então conta para a gente agora a parte interna aqui da residência. Bom, essa parte interna, a proposta também era deixar todos os pilares, vigas, todos aparentes, como na parte externa. E também fazer uma casa mais aberta, porque a princípio era para ser um loft essa casa. Só que aí a família foi crescendo, a gente teve que aumentar os cômodos, embaixo, em cima. E aí foi o que resultou aqui. E eu percebi também que aqui, né, tudo muito integrado. A cozinha da casa, ela serve tanto para a área de lazer, área externa, como também aqui a sala de jantar e também living. Isso, a gente aproveitou bastante o espaço com isso também, né? Já, porque geralmente a gente tem que fazer cozinha na área externa, cozinha na área interna. Aqui não, aqui já nós integramos tudo numa coisa só, tanto para a área interna quanto para a externa. Então, Wanda, e para finalizar, como eu falei no início, né, também destacando muito o Ascortem. Tanto tem um detalhe também ali na varanda do dormitório do casal. Também. O destaque aqui, o principal, é o Ascortem. É isso aí, muito obrigado, Wanda. A arquiteta Wanda Carvalho contando para a gente sobre essa residência na zona sul de Ribeirão Preto, usando a estrutura metálica aparente com o Ascortem. E até a próxima em nosso programa, hein? Obrigada, Fabinho. Obrigada a todo mundo. E eu queria até destacar que quem me ajudou muito nisso foi o nosso amigo saudoso Barillari. Ele me ajudou bastante nesse projeto. Então, eu tenho um carinho especial por isso. É isso aí, um toque especial também do Luiz César Barillari, nosso saudoso Barillari. Até a próxima, Wanda. Obrigado. Obrigada, Fabinho. E ainda hoje, você vai ver um belo trabalho artesanal de bonecas de pano com os temas Profissões e Princesas. Entenda um pouco mais da coleção de disco de vinil de Eder Hanna. É um rápido intervalo. Até já. E o Formdesign está de volta para apresentar um belo trabalho artesanal de uma artista responsável por criar bonecas de pano. Acompanhe. As bonecas de pano ainda fazem parte da vida de muitas pessoas. Elas podem ser usadas para brincar e até decorar. Então, vem comigo conhecer um trabalho artesanal de bonecas de pano super originais. Por isso, eu recebo agora aqui no Formdesign a artista plástica AgmaSide. Mas ela não é somente uma artista plástica. Ela é muito mais que isso, pessoal. Ela é minha mãe. Então, vamos contar essa história para o pessoal de casa, que começa no ano de 1975, ano em que eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, e o ano que você também se formou na Universidade Federal de Uberlândia. A Benda Verdade, Fábio, começa um pouco antes, que eu fazia belas artes em Goiânia, me transferi para Uberlândia, não tinha belas artes, eu fiz educação artística, licenciatura em desenho, e fiz também o curso de decoração. Eu fazia dois cursos na faculdade. Aí a gente veio para cá, quando o seu pai veio fazer a residência. Porque meu pai também, pessoal, se formou na Universidade Federal de Uberlândia em Medicina. E aqui eu comecei a trabalhar com escultura em argila. Eu fazia queima de racu, um trabalho com efeito muito bonito, só que eu tive um problema sério, me intoxiquei com óxidos, e teria que dar um tempo, só que esse tempo eu preenchi com outras coisas. Eu tive uma fábrica de acessórios, sapatos, cintos, bolsas. Trabalhei muito, ainda trabalho até, com pintura aquarela em tecido, que é uma coisa que eu também curto muito. E agora me apaixonei pelas bonecas. O pessoal também acompanhou algumas imagens aí das esculturas. Tem várias esculturas até aqui na sua casa também. Tem algumas. Algumas dessa fase, né? Quando eu parei, eu tinha vendido quase tudo, eu fiquei com muito pouca coisa. Mas a gente ainda tem um pouquinho, dá pra mostrar pro pessoal de casa. São trabalhos fantásticos que eu convivi com isso até hoje. E essa sua nova fase, já que também tem uma neta, que é a Helena, que é apaixonada por essa fase. Toda vez que ela vem aqui, ela leva alguma embora. É minha sócia majoritária. Esse trabalho, desse lado que são as bonecas Tilda, ele começou na Noruega, ele foi criado por Tony Finninger, mas hoje ele se difundiu... Tony Finninger, né? É. Tony Finninger. Ele se difundiu no mundo inteiro, só que hoje tem muita releitura da boneca. Eles não seguem mais aquele rito tão rígido, tão original da primeira boneca. Então você pode fazer releituras. Tem princesas, tem a Branca de Neve, Cinderela. Essa é a nova princesa, a Helena. Helena. Tem a noiva, a francesa, a africana, a baiana, as bailarinas. Muito bacana. Isso é um trabalho fantástico, realmente. Eu fico impressionado, ainda mais sendo filho dessa artista, realmente. Isso eu tenho uma honra mesmo. A vida inteira eu vi ela criar várias coisas e hoje essa fase também muito bacana, que lógico, a netinha fica apaixonada. E a gente se apaixona realmente pelas bonecas. É delicioso fazer, criar os acessórios de mão, de cabeça. Você põe sua imaginação a todo vapor. É isso aí. Muito obrigado, mãe. Participando hoje aqui do Form Design, pessoal. Recebendo, como eu falei no início, muito mais que uma artista plástica, a minha mãe aqui no Form Design. Eu é que agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho através do seu programa. Isso aí, obrigado. E ontem você conheceu um colecionador de disco de vinil. E hoje tem um pouco mais dessa paixão de Eder Hanna. Confira. É isso aí, pessoal. Eu continuo conversando com o Eder Hanna, aqui no Form Design, que é colecionador de discos de vinil com mais de 5 mil discos, né, Eder? E também, lógico, é DJ, produtor musical e também músico. E o Eder, pessoal, ele pegou todas as fases da disco music em Ribeirão Preto. Então, a partir de agora, a gente faz aqui no Form Design uma retrospectiva. Vamos lá? Desde a década de 70, né? Verdade. Onde começou a minha carreira como DJ, final dos anos 70, explosão com John Travolta. John Travolta e Bidiz, os embalos do Sábado da Noite. Aí nós tivemos a novela do Encindês, quem não se lembra, né, das Frenéticas. E em Ribeirão Preto estava, então, surgindo já boates aí, já tinha o Mon Chateau, que foi a boate dos anos 70 pra frente. E no final dos anos 70 veio a Sunshine, a boate na qual eu fui DJ. Tivemos também o Jaguar, a Chatanuga, entre muitas outras de skate, né? Em São Paulo também, várias boates famosas. Em São Paulo foi onde tinha as melhores, né? Nós tínhamos lá Hipopótamos, Gallery, várias boates, assim, que quem tinha essa oportunidade era inesquecível à noite. É, então vamos continuar falando aí da retrospectiva e voltando aqui pra Ribeirão Preto. Sim. Bom, passado os anos 70, início dos anos 80, nós tivemos, assim, um pouco de elementos eletrônicos na disco music. Aí ela vira a ser o Tecnopop. E aí tivemos Information Society. Discos, olha só, olha a cor disso aqui. Olha que coisa maravilhosa que é colocar a mão nisso, né? É bem diferente. Depeche Mode. E em Londres, e em todo o mundo, o B52, com esse cabelo super diferente, estava lá estourando, né? As cores do New Wave, contagiou o Brasil. A Rita Lee, que era muito doida, já fazia muito sucesso, voltou a fazer músicas nesse estilo New Wave. Tivemos os Titãs, RPM, tudo em meados dos anos 80. Quem viveu essa época aí tem muita saudade, né? Eu lembro e já fiz festa lá, hein? Então, não tinha jeito, né? Era uma delícia a noite de Ribeirão Preto. Ainda é, mas não podemos esquecer essa fase de Ribeirão Preto. E a coleção de vinil, então, foi aumentando. Nessa época já tinha ali pouco mais de 2.500 discos, né? Aí a Sunshine, que é a Watch, onde comprava-se muitos discos, resolveu, infelizmente fechou. E foram 4.000 discos disponíveis e eu adquiri esses discos. Foi uma satisfação. Muito obrigado, uma honra te receber aqui no Form Design e até a próxima. Valeu! Um prazer, é tudo meu falar sobre música. Pode me chamar. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã nós estamos de volta com um programa todo especial, ao meio de 45, aqui na tela do SBTRP. Fique agora com mais uma Oferta Mix TV. Uma ótima tarde. Grande abraço. Tchau. E amanhã nós estamos de volta com uma Oferta Mix TV.